O meu gostoso ter, teu corpo a me tocar O meu feitiço teu, teu azul brilho no mar Amor de coração, desejo de gozar, fugir da solidão Pra te namorar, pra te namorar, meu fim Pra te namorar, pra te namorar, meu fim Pra te namorar Se tudo que eu disser, puder lhe admirar Seria mais que Deus, menino de brincar Com o fogo do teu sol, vem com o meu olhar Esquecer da razão, pra te namorar Te namorar, pra te namorar, meu fim Pra te namorar, pra te namorar Se tudo que eu disser, te namorar, meu fim De namorar, pra te namorar Com o meu gostoso ter, teu corpo a me tocar Com o meu gostoso ter, teu corpo a me tocar Desejo de gozar, desejo de gozar, fugir da solidão Pra te namorar, pra te namorar Pra te namorar, meu fim Pra te namorar Se tudo que eu disser, te namorar Você que me vai Você que é para me matar Eu vou matar O que? Eu vou matar Vindo como a cor do mar A cor do mar Eu só serei a de mar Me chamar Que o que? Eu vou matar Para me dar o seu amor Para que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes Afasta o sofá Colta a mão na cintura agora E vai sambando devagarzinho, vai Flutuando pelo céu Um castelo de areia Flutuando pelo céu Um castelo de areia E vai com a cor do mar E vai com a cor do mar E vai com a cor do mar Eu quero ver agora você comigo Você que é para me matar O que? Lindo como a cor do mar A cor do mar Desejar Essa dita maracá Me chama Que o quê? Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho Enche o copo, enche o copo e toma uma, vai! Flutuando pelo céu 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 É gostoso demais